Música Estamos no stand do Banco do Brasil, na Agri-Show 2010. Com o senhor Luiz Carlos Guedes Pinto, vice-presidente de agronegócios do Banco do Brasil. O stand, eu estou vendo uma movimentação desde cedo, que beleza. E qual a expectativa de vocês quanto aos financiamentos? A expectativa é muito positiva, o Brasil passa um momento muito favorável no seu conjunto, na economia como um todo, e particularmente na agricultura. O setor vai bem e as perspectivas são muito favoráveis. Como consequência, nós esperamos que nesse ano alcançamos um novo recorde do movimento no banco aqui, e esperamos receber propostas aí no montante de 350 a 400 milhões de reais. Que beleza. E está acontecendo um evento, vocês estão assinando um protocolo para os seringueiros. Exatamente. Nós estamos assinando agora, em seguida, juntamente com o secretário da Agricultura do Estado, o doutor João Sampaio, um convênio entre a Secretaria e o Banco do Brasil. Então não é protocolo de intenção, já é convênio. Já definimos, inclusive, um montante inicial de 20 milhões de reais, que poderá ser ampliado, se a demanda ultrapassar esse valor, especificamente para financiar o setor de seringueiras, aqui no Estado de São Paulo, os produtores de seringueiras. É via cultura, como se fala, né? Mas e a plantação de seringueiras no Estado de São Paulo? O Estado de São Paulo é o maior produtor brasileiro de borracha? O Estado de São Paulo é o maior produtor. A gente tem essa ideia do passado, quando a extração era de árvores nativas na Amazônia, né? Amazonas, no Acre, no Pará, etc. Mas desde que os seringais passaram a ser plantados, o Planalto Paulista é a melhor região do Brasil para a produção de seringueira. Alguns outros estados também produzem, mas o principal Estado hoje é o Estado de São Paulo, o maior produtor de borracha do Brasil. O Banco do Brasil é o principal agente financeiro da agricultura brasileira. Do total dos recursos para o crédito rural no Brasil, 61% sai do Banco do Brasil. Mas temos também funcionários do banco nos principais estandes, nas principais indústrias. Temos aqui em torno de 100 funcionários do Banco do Brasil para atender os visitantes, sobretudo aqueles que querem comprar máquinas novas, atualizar o seu parque, tratores, plantadeiras, colheitadeiras, pulverizadores, tudo aquilo que está à disposição deles aqui nessas maiores feiras mundiais de máquinas agropecuárias. João Sampaio, secretário da Agricultura do Estado de São Paulo. Parabéns, hoje ganhou o título de cidadão ribeirão pretano na hora da abertura da feira. Estou orgulhosíssimo, Nilza. Estou feliz, estou realmente orgulhoso. Era uma situação que a gente não espera, e quando vem a gente fica muito lisonjeado. Eu fiquei satisfeito, o ribeirão faz parte da minha vida sempre, e agora mais do que antes. E você está aqui hoje para assinar um convênio da Agricultura do Estado de São Paulo com o Banco do Brasil para... O Instituto de Seringueiras. O Instituto de Seringueiras. São Paulo, muita gente não sabe, é o maior produtor de borracha natural do Brasil. Eu não sabia. Produz mais de 60% de tudo que o Brasil produz de borracha. As pessoas acham que é o Acre, que é o Amazonas, é São Paulo. E o Banco do Brasil, numa atitude corajosa, numa atitude de quem enxerga mais longe, resolveu fazer essa parceria conosco e abrir uma linha de crédito específica para a seringueira, que vai dinamizar, vai ampliar a produção. O Brasil é importador de borracha ainda, e o Banco do Brasil está dando um primeiro passo, que era um sonho dos produtores de borracha. E eu falo assim, com conhecimento de causa, sou produtor de borracha, vivo de produção de borracha, e o Banco do Brasil, então, está me alegrando duplamente. Então, hoje, para mim, é um dia especial. Recebendo o título de cidadão Ribeirão Pretano, tendo a chance de assinar com o banco esse convênio, estou muito feliz. Legenda Adriana Zanotto